Porque agora nós vamos falar aí da campanha dos Correios, né? A campanha de Natal, onde pode adotar as cartinhas. É isso mesmo, Tati Simon? Podemos já começar a adotar as cartinhas dos Correios? Muito bom dia pra você. Bom dia pra você também, Israel. Bom dia pra você e pra Mário Verdam, que tá aí contigo no estúdio. E pra todos que acompanham o TVC agora, nesta sexta-feira, sim, foi lançado oficialmente hoje, nesta sexta. Uma sexta diferente aí pra muita criançada, que será apadrinhada com esse projeto tão nobre, tão social, tão solidário, que já está há 33 anos em vigência no nosso país. E a Agência dos Correios aqui de Três Lagos também embarca nessa campanha. Ao meu lado, eu vou conversar com o Flávio Leal, ele que é superintendente estadual dos Correios, que vai explicar como é que foi essa abertura, essa solenidade hoje de manhã. Flávio, obrigada por falar conosco. Bom dia. Bom dia. Foi emocionante, né? Falar de Natal é sempre emocionante, né? Toca os nossos corações. E quando a gente alia isso com as crianças, nos lembra muito da nossa infância, e isso nos toca muito no coração. Então, foi emocionante. Todos os que estiveram presentes gostaram muito. Eu acho que vai dar um bom incentivo para as pessoas aqui em Três Lagos. Ainda mais porque a gente vem de um pós-pandemia, né? Foram anos difíceis. Até a própria campanha se adaptou naquele período. Esse ano vai ser diferente. É. Nós ainda continuamos no formato híbrido, né? Nós ainda temos o presencial na agência, né? E nós temos também pelo nosso blog, o blog noel.correios.com.br. Então, eu convido, né? Todos que estão assistindo nós, pessoas interessadas, pessoas que querem presentear as nossas crianças. Eu digo, as nossas crianças são o futuro do Brasil. E são crianças que precisam que a sociedade olhe por elas. Então, você, né? Que acha que não pode dar um presente, chame um amigo, forme um grupo. Empresário, convide a sua equipe, abrace essa causa, que ela é dos Correios, mas ela é muito mais da sociedade. Os Correios, nós só ligamos crianças aos padrinhos. E a gente tira do papel, né? Aquele sonho delas. E dá uma esperança para elas. Isso é o mais importante. E Flávio, como eu comentei, 33 anos, né? Já está mais do que consolidado. E uma das campanhas que mais são admiradas em todo o país, quando o assunto é solidariedade. É, exatamente. Essa campanha, como você mesmo disse, ela é nacional. Então, em todo o Brasil, né? Essa campanha do Papai Noel dos Correios está. E, esse ano, nós viemos até Três Lagoas porque nós queremos fortalecer aqui a região, né? Nós queremos fortalecer a sociedade de Três Lagoas, levar isso para elas também. Porque aqui também é o Brasil. Nós temos também em Cacilândia, nós temos em Chapadão, nós temos em Paranaíba. Então, nós queremos também que essas crianças, que também são brasileiras e precisam muito de nós, então, nós viemos aqui prestigiar o lançamento dessa campanha aqui em Três Lagoas. Tá certo, Flávio. Obrigada pelas suas informações. Israel, também ao meu lado, a Lúcia Mendes, ela que é coordenadora da campanha aqui em Mato Grosso do Sul e vai falar como é que está sendo no Estado, aqui em Três Lagoas em especial. Lúcia, bom dia para você também. Obrigada por falar conosco. Qual que é a expectativa para esse ano aqui no Estado? Bom dia. Esse ano aqui no Estado, a nossa expectativa é de atender pelo menos 90% dessas cartas. E como são sonhos, né? Sim, o nosso desejo é 100%, né? Vamos lutar por isso, por isso a gente conta com a sociedade em geral, né? Para nos dar essa força, para a gente conseguir atingir, né? 100% da meta. E vocês esperam que quantas cartinhas sejam escritas e direcionadas para cá até o final da campanha? Aqui em Três Lagoas, assim, não dá para precisar, né? Porque, por exemplo, ainda tem escolas escrevendo, né? As crianças. E daí vem a sociedade aqui. Agora, com esse apoio que a gente está tendo, que foi lançamento hoje, então, assim, não dá para dar um número preciso, mas a gente acredita que serão várias crianças. Vai ser bastante pedidos atendidos aqui, sim. A gente sabe que os autores dessas cartas são crianças. Mas que crianças são essas? Olha, são crianças de vulnerabilidade social. São crianças até 10 anos. São crianças que sonham, né? Crianças que sonham com um presente simples. Porque, às vezes, a pessoa não vem adotar pensando, ah, mas lá no correio tem que dar o que a criança pediu. Às vezes, pensa, ah, é um presente caro. E não é. Esse ano, só que é o maior pedido? Figurinhas da Copa. Então, está muito fácil de atender essas crianças esse ano. Um ano de Copa, está certo esse pedido? É legítimo, mas o que mais elas pedem? Ainda são aqueles clássicos? Bola, boneca, ligados a esportes, quando são os meninos? Ah, sim. Esse, ah, bola, sempre. Bola, boneca, carrinho, patins, né? São sonhos. Bicicleta. Quem é qualquer criança que não sonha ter uma bicicleta quando a gente é criança, né? Então, bicicleta sempre é um pedido que sempre tem. E, em geral, é isso. Somos mais brinquedos mesmo. E depois que eu venho a padrinho essa cartinha, levo para a minha casa, qual que é o prazo? Eu tenho até quando para trazer o presente? Aqui em Três Lagoas, vai poder trazer o presente até o dia 12 de dezembro. E a adoção vai ter o dia 9. E as cartas, as crianças que quiserem trazer, até o dia 1º de dezembro. Então, o pai, a mãe que está vendo essa nossa entrevista e a criança quiser escrever, pode escrever e trazer para cá também? Pode, pode escrever e trazer para cá. E se não tiver tempo de vir aqui, pode ir pelo blog Noel, né? Porque daí pode fazer a cartinha em casa, tirar uma foto ali de casa, mesmo modo. Entra no blog noel.correios.com.br e envia a sua cartinha. Bom, você falou já que a gente pode apadrinhar pela internet, mas eu posso também dispor de vir aqui presencialmente e querer ler essas cartinhas e encontrar o que mais vai me tocar, que eu vou apadrinhar de coração. Olha, para falar a verdade, assim, as pessoas hoje estão muito tecnológicas, né? Mas, para falar a verdade, não tem aquele gostinho, sabe, de pegar na cartinha? Então, é só vir aqui no Correios, né, aqui da Antônio Trajansem, escolher a sua cartinha. Tem várias aqui, várias que vão emocionar você. Várias histórias legais. Tá certo, Lúcia. Muitíssimo obrigada pelas informações. Olha, Israel, eu acho que você tem que cumprir o seu papel e vir apadrinhar uma criança com figurinhas da Copa. Você é o jornalista esportivo aqui do Grupo RCN, você deveria fazer isso, viu? Se quiser, eu já até seleciono uma para você e encaminho pessoalmente aí na redação. Ó, dona Tati, eu vou falar para você sobre figurinhas da Copa. Eu tenho lá em casa a Luísa Miata, eu tenho o Dani Miata, e lá em Campo Grande a dona Emily também. Então, já são três crianças que eu adotei. Sem falar, né, Tati, que aqui na técnica tem o Nakamura também, que a gente acaba aí apadrinhando. Mas sobre as figurinhas da Copa, por que não, né? Tá difícil só de achar. Quando eu achar, por que não? Bom, as cartinhas não citam se tem ali um jogador, um atleta em específico. Eles querem figurinhas. Se são as raras, se são as mais comuns, isso eu já não sei. E aí E aí E aí E aí E aí